Com a decisão, a secretária de saúde do município assume como interventora, passando a responder pela gestão do hospital. O decreto tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por mais períodos, conforme a necessidade. A proposta foi aceita por mim, no convite do prefeito, num primeiro momento de garantir o acesso à comunidade, garantir que as portas do HBR sejam abertas. A gente vai estar trabalhando em conjunto com toda a administração para viabilizar o acesso e garantir esse acesso. A decisão foi tomada depois de uma auditoria contratada pelo município, que apontou uma série de falhas da atual administração. O estudo mostrou que as dívidas do hospital, neste momento, chegam a 20 milhões de reais. Nos últimos anos, a unidade hospitalar deixou de pagar funcionários e fornecedores e não conseguiu honrar outros compromissos. Só de energia elétrica, o hospital deve dois milhões de reais para a Selesc. Estamos trabalhando para apurar o que houve, a falha administrativa que aconteceu, para corrigir essas falhas administrativas, para melhorar o atendimento à população e, principalmente, para manter o hospital Beatriz Ramos de portas abertas. O não pagamento das dívidas obrigou o governo federal, no início deste ano, a decretar o leilão do terreno e do prédio do hospital, ameaçando o fechamento da unidade. Uma decisão da justiça, no entanto, deu um prazo a mais para o parcelamento dos débitos, suspendendo o leilão. Nós estamos, num primeiro momento, atuando juridicamente para sensibilizar os desembargadores que estão julgando esse processo, porque é a União também a responsável por garantir a saúde da população. E essa mesma União está vindo buscar um imóvel que garante essa saúde, que é o imóvel do hospital Beatriz Ramos. Então, há um contrassenso. Nós temos conversado, estamos em conversa com os julgadores que vão julgar esse processo no intuito de convencê-los no cancelamento desse leilão. O hospital Beatriz Ramos tem 68 anos. Atualmente, atende entre 3 e 4 mil pessoas por mês. 5% dos pacientes são acidentados da BR-470. 5% dos pacientes são acidentados da BR-470.